Eita, agora eu vi! Não sei se pegou não Pegou, eu vi Vou botar assim Ai, lindo E essa luz que tá aí no prédio É o que? É ela Eita 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 Capitão América? Não É o que? É o que? Conflito nos dois mundos Então não é guerra? Já vi, já Ué, e quando fazer um pra lá, falado pra cá Foto 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 Se eu compro uma câmera, sua olhada cá e senta Pra cá Ficou Seu Ficou 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 Daí Se você tá caindo em cima de algum telefone, não dá pra voltar agora, vai ser uma demora do caramba. Deixa eu ir lá, eu tô bem. Eu vou subir uma gala de deforação. Vendo ouve, quando que matou. Cancadei o carro. Cancadei. Tô treinando. Eu não quero falar se não fizer a intenção da minha vida. Eu assisti esses vídeos ontem. Só que eu sou o vídeo que eu assisti hoje de novo. Olha aquele da mulher traída. Eu tô lembrando que ela dá uma pisada do caramba na cabeça. O do que ela mochinha gosta também, sim. Se eu voltar lá de casa, aparece um braço. Cara, eu estou meleu agora. Tô falando um, 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 um. E o... Tô falando um, 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 dois, três, e... E o... E o... Eu vou te amar hoje, hein. A怒ta o teu filho. Imagina que ela aqui bem pertinho mesmo gravando E que merda aquela ali vei, só um ponto vermelho Tremendo Tremeu ali vei Aquela não tia? É do poste aquilo ali É perco É perco Quer dizer que se botar na boca assim e tu come Vai ver Segura ai É um negócio Tá bonito